Só 3% da população portuguesa está imune à Covid-19. O inquérito serológico do Instituto Ricardo Jorge mostra que há ainda assim 6 vezes mais casos de infecção do que revelam os números oficiais. 300 mil pessoas em Portugal já terão estado em contacto com o novo coronavírus e estarão por isso, por enquanto, imunes à Covid-19. Significa que apenas 3% da população está mais protegida do vírus, mas significa também que o número real de infetados é 6 vezes maior do que os cerca de 50 mil casos conhecidos oficialmente. As conclusões constam do inquérito serológico feito pelo Instituto Nacional de Saúde, Dr. Ricardo Jorge, e foram divulgadas pelo Jornal Expresso. O nível de imunidade da população portuguesa é, sim, ainda muito baixo, mas tendo em conta a evolução da pandemia no país, está dentro das previsões feitas pelos especialistas. É também um valor alinhado com a tendência verificada noutros países europeus. Os testes serológicos, feitos a mais de 2 mil pessoas de várias idades, entre adultos e crianças, servem para detectar os anticorpos criados pela infecção, permitindo descobrir quem foi contaminado, mesmo que não tenha dado por isso. Segundo o Expresso, Governo e autoridades de saúde já terão sido informados sobre as conclusões deste primeiro estudo, para que possam preparar melhor a resposta a uma eventual segunda vaga. Os detalhes do inquérito deverão ser oficialmente apresentados na próxima semana. Dentro de cinco meses, os peritos iniciarão um segundo inquérito.